Família, vamos de música nova, ó o novo contratado aí, o Fiote Pode mandar, manda o seu primeiro Se apresenta em bairro, esse grego na voz, tá ligado? Assinou hoje aí, ó, com o time Como assim, ó Alguém por favor me leva pro jet Já tô cansado de ficar dentro de casa Enjoei de Netflix, não aguento mais ver filme Quero balada, mulher, narga e cachaça Trombei as badalinhas e os moleques Me arrastaram pra festinha de quebrada Foi várias doses de uísque, escantinho e rachixe Eu fiquei cego e nem me lembro de nada De nada Hoje, que o pai vai fazer um monte de filho Hoje, vou preso por excesso de alcoolismo Só vai Hoje, perco o amigo, mas não há piada Hoje, que eu vou botar a culpa na caixada Ela vem cá, ela vem cá Ela vem cá Ela vem cá Elas querem se envolver com os criminosos Só porque elas têm dinheiro e faz gostoso O R7 passou E ela surou a lupa Mas vai a pau Ai, 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 ai Nós machucamos, tucas vagabunda Nós machucamos, tucas vagabunda E ela, as mulheres estão preparadas A capacitação de tucatá Vai, sua safada E ela, as mulheres estão preparadas E ela, as mulheres estão preparadas Essa novinha tá louca, dança com a bala na boca Essa novinha tá louca, dança com a bala na boca Essa novinha tá louca, dança com a bala na boca Essa novinha tá louca, dança com a bala na boca Essa novinha tá louca, dança com a bala na boca Essa novinha tá louca, dança com a bala na boca Essa novinha tá louca, dança com a bala na boca Tá louca, dança com a bala na boca Tá louca, dança com a bala na boca A bala na boca Tá louca Tá louca, dança com a bala na boca A bala na boca Posta lá, dança com a bala na boca A bala na boca